Hoffson Mas conseguiu Muda meu coração Me prometeu O céu e o mar Jurou até Dar asas pra voar Com o teu amor Vivi Tudo que não imaginei Sentir Foi com o teu amor Com teus carinhos Fui além do que podia ir Somos proibidos Hoffson Pra que chorar Sofrer assim Não vou trazer Você pra mim Queria só Viver uma ilusão E me iludir Levou meu coração Com o teu amor Vivi Tudo que não imaginei Sentir Com o teu amor Com teus carinhos Fui além do que podia ir Fui além do que podia ir Somos proibidos De viver juntos De viver juntos Uma paixão Eu já tenho um alguém Que ocupa o meu coração Você não pode acabar Você não pode acabar a minha relação Mas o que fazer se eu já me apaixonei Fui além do que podia ir Fui além do que podia ir Imagina e sentir Somos proibidos Somos proibidos Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor Com o teu amor